Oi, oi, turminha linda! Bom dia! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de matemática. E hoje eu quero convidar vocês para conhecer juntinho comigo a fazenda do meu amigo, o Seu Juca. O Seu Juca mora numa fazenda lá no interior de Minas Gerais. Lá ele e sua família cultivam uma horta, um pomar. Juntos eles também criam gados, galinhas e porquinhos. É um lugar muito divertido e muito interessante. E aí, vocês topam fazer comigo uma aula de matemática lá na fazenda do Seu Juca? Estão preparados? Então, vamos lá! Porque hoje o Seu Juca quer apresentar a fazenda para a gente. E além de conhecer esse lugar, nós vamos ajudá-lo a fazer algumas continhas. Vai ser bem interessante! Vamos lá? Preparados para o passeio? No pasto, Seu Juca tem 125 vacas e 73 boizinhos. Quantos animais Seu Juca e sua família mantém no pasto? Para responder essa pergunta, nós vamos juntar 125 com 73. E vamos utilizar as peças do material dourado. Então, prestem atenção! A quantidade de vacas, 100 mais 20 mais 5. E a quantidade de boizinhos? 70 mais 3. Somando unidade com unidade, 8. Dezena com dezena, 90. Centena com centena, 100. 8 quadradinhos, 9 barrinhas e 1 barra. Seu Juca, então, possui 198 animais no pasto. Agora, vamos chegar até o pomar. Vamos lá ver o que o Seu Juca mantém. O que ele planta nesse lugar. Lá, existe uma plantação de morangos. De manhã, Seu Juca colheu 326 morangos. E a tarde, ele colheu mais 353. Quantos morangos será que o Seu Juca colheu em um dia? Vamos usar o quadro valor de lugar para descobrir? Então, vamos lá. Unidade embaixo de unidade. Dezena embaixo de dezena. Centena embaixo de centena. 326 mais 353. 6 mais 3, 9. 2 mais 5, 7. 3 mais 3, 6. 679 morangos em um único dia. Hum, que delícia! Agora, vamos olhar lá para o lado do laranjal? Seu Juca colheu em um dia 523 laranjas. E no outro, 266 laranjas. Quantas laranjas ele colheu? Vamos efetuar essa continha usando a soma através da decomposição. Vamos lá? 523, 500 mais 20, mais 3. 266. 200 mais 60, mais 6. Unidade com unidade, 9. Dezena com dezena, 80. Centena com centena, 700. 700, mais 80, mais 9. 789 laranjas. Seu Juca colheu no laranjal nos últimos dias. Uau! Essa fazenda do seu Juca é realmente um espetáculo! Lá, nós podemos encontrar de tudo um pouco. E eu vou contar um segredo para vocês. Vocês não imaginam o tanto de passarinhos que nós conseguimos ouvir quando estamos passeando por ali. Para encerrar o nosso passeio pela fazenda do seu Juca de hoje, eu vou deixar aqui com vocês um exercício de fixação. Lá no livro didático, no volume 4. Nosso livro Novinho em Folha. Eu espero que vocês curtam esse momento e gostem de passear um pouco mais por esse lugar que é tão especial, a fazenda do seu Juca. Um super beijo para vocês! A gente se encontra muito em breve. Tchau, turminha!